Salve galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui, levisão aqui, caixa de papel... Eu não sei nem se eu tô olhando pro lado certo, galera, mas vamos lá, galera, vamos começar mais um vídeo aqui pra vocês, eu estou desse... Peraí, onde é isso aqui? A câmera aqui, eu não acredito não, mamãe, mano, eu invento... Meu Deus, tá tudo errado aqui, peraí, eu invento cada coisa, caramba, não é possível! Mas é isso, galera, no vídeo de hoje a gente vai reagir aqui a alguns videozinhos pra vocês, tava com saudades, vocês tava com saudades, pô, vocês tava com... Mano, meus FCs, falando nisso, um beijo pra todos os FCs aí do Brasil e da América do Universo, cara, que fazem memezinhos, mano, a galera tava tipo, levi, memes, né mano? E eu, mano, mano, onde eu pego memes? Fazendo essas besteiras que eu faço aqui, cara, então... Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sinelso, não esquece de deixar muito like pra gente ter mais vídeos de react pra vocês, beleza? Como vocês viram no título, hoje a gente vai revelar segredos dos youtubers, youtubers, youtubers vão me odiar depois disso, galera, porque eu vou contar todos os segredos que eles fazem, as mentiras que eles contam e vocês não sabem, galera, pois é, pois é, eu vou, mano, eu vou... Eu não tenho respons... Eu não me responsabilizo pelas mentiras que serão reveladas aqui nesse vídeo, né, galera? Não me responsabilizo! Então, ó, link na descrição dos vídeos que eu vou ver hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Vamos lá, 3, 2, 1... Uh! Deixa eu aumentar aqui o volume, mano. Bora lá. Miniboy! É o filho do... Jesus, mas também, né, levei. Tá alto demais. Felipe Neto! Ixi, esse aí é campeão, hein, mano? Esse aí é campeão, mano. Sobrevivência raiz. Tá, beleza. Como serão os youtubers apresentados no Minecraft? Cara... Gerando mundo, carregando. Tranquilo. Mineradinho, ó, feat boa, galerinha. Não, não. Padrão, padrão. Só tem uma pá, mano. Uma pá de pedra, cara. Ele pegou... Pegou... Pegou o bedrock, cara, pra colocar ali na piscina, mano. Que isso, cara? Tá, peraí, tá pegando terra pra quê? Opa! Game Mode... Game Mode 1. E... Olha, olha, mano. Mano, como é o nome dele? É o... É o... Mini... Esqueci o nome dele, cara. Esqueci o nome desse youtuber. PDBR. PDBR. Nas antigona, hein, mano, Pedrão? Faz palma de PVP. Eu vi os vídeos de PVP do PDBR, mano. Eu fico olhando pro chão, Pedro, mano. É isso. Peraí, o Pedro é ele? Não é esse que tá no vídeo. É esse? É ele, pô. Como assim, cara? Não, essa aqui você vai ter que me... Você vai ter que me explicar, galera. Eu não acompanho o... 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 PDBR, mas, por favor, comenta aí pra eu entender, mano. TaserCraft. TaserCraft eu já assisto. TaserCraftzão top. TaserCraftzão top. Ó. Ó, o Pec. Mike lá na frente. Peczeira. Ó. Pequenita de ferro, bonita. Ó. É, pegando ferro, mano. Também é a pequenita de ferro dele. Dois mil anos depois. Tá. 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 Certo, certo, certo. Ah... Meu Deus do céu, cara. Peguei cinco ferros, galera. Meu Jesus amado, cara. É isso. É isso, Mike. Tamo top, mano. JazzGhost, mano. JazzGhostzão. Tá. E o negócio aqui é youtubers brasileiros, mano. Que da hora, velho. Cara, o que que você tinha é aquela, mano. Tem no Minecraft? Ah. Não, tá errado, hein. É o contrário. É o contrário que eu tô ligado disso, mano. É o contrário isso, cara. Ô, gente. O que que ele vai fazer? Picareta. Ah. Ah, mano. Tem vezes que eu dou uma dessas assim também, mano. Nem julgo o JazzGhostz. Porque, cara, eu faço isso demais, cara. Eu me atrapalho às vezes, mano. Muito. Tá. Tá. Ele não achou nada na caverna. Uma caverna que não tem nada, mano. Uma caverna que você desce três coisinhas. Pronto. Acabou. Meu Deus, mano. É assim mesmo que ele vê, cara? Ele encontra uma caverna. Não tem nada, mano. Tá. Gerando mundo. Ainda é o JazzGhostz. Carregando. Tranquilinho. O que que tem? Ah, aquele ali é o mouse dele, cara. É tipo como se fosse o mouse dele. Mas é o dedo dele. Tá. No! Ele nasceu numa ilha, cara. Mano! JazzGhostz é... 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 Tem má sorte, cara. O próximo. Vinicius7. Vinicius13, mano. Tem que dar 13 mil likes nesse vídeo aqui, mano. Por causa do Vinicius13. Se você for o 14º, tira o like, mano. O que é isso? Ah, ele tá fazendo algum sistema aí, mano. Vai subir alguém ali, cara, ó. Pera. Que que é isso? Olha o sistema já, um top, mano. Ó o barulho. Pra vir uma mesa? Ah... Pra vir um bo... Caraca. Um sistema gigante pra trazer uma mesa. É isso, mano. E aí, Davi, mano? Que isso? Casa automática, cara. Tem que ser assim mesmo. Meu K.I. Caraca, que dó... Mas ele não é brasileiro, meu K.I. Mas ele quase virou brasileiro por causa disso, mano. Eu acho que meu K.I não é brasileiro, não, mano. Mas de tanto ele aparecer nos canais brasileiros, ele é brasileiro, basicamente, já, mano. Estou seguindo os passos do mestre. Óbvio. Óbvio. Ah, gostei. Gostei dessa, mano. Vamos para pro próximo aqui, galera. Esse aqui é do Day 1, beleza? E ele é os feriados representados no Minecraft. Tipo, Páscoa, tipo, Natal. Essas coisas, beleza? Então, belchicablão. Ticablão. Belblão. Me surpreenda, Day 1. Dia do Laboratório? Dia do Labor. O que é Labor? Não, Laboratório não é... Laboratório... Não. Dia do Labor. 1 de maio de 2021. Tá. Ele vai dormir. Tá. Dia... Dia do Labor? Calma aí! Eu vou ter que procurar aqui, cara. Ah, dia do trabalho, cara. Labor é tipo trabalho, dia de trabalho. What? Isso aí é o dia do namorado? Será que ele vai pedir a mão? Ei! Eu... É... Eu realmente estou gostando de você. Ultimamente estou gostando de você. Ah, isso é tão fofo! Eu gosto do seu melhor amigo! Feliz Dia do Amigo, cara! Nossa Senhora! Thanksgiving! É... O que tem lá no... O que tem lá fora, galera? Aqui no Brasil não se costuma... Ter esse... Essa... 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 Tradição de... De ter o Thanksgiving. Não sei nem como é. Ação de graças, mano. De ação de graças. O próximo dia. Ah, mas isso aí vocês não vão entender, mano. Porque é mais lá pra fora. Mais lá da galera dos Estados Unidos. Mas vamos... Deixa eu ver como é que é. Caraca! Mano, o que é isso? Por que que está assim? Sem nada. Ah, está sem nada. O PS5. Você nunca vai ter um PS5 na Black Friday. Ah, é um dia antes da Black Friday. Dia do professor. Tá. Na aula. Matemática. 1 mais 1 é igual a 5. Ah, e é verdade. É 11, cara. Desculpa. Ah, apenas por hoje. Ah, apenas por ser hoje. Tá, ele vai tipo trollar o professor. Dia das Crianças. Ah, eu adoro esse dia, cara. Por que você está batendo os amigos? Ah, tá tipo... Ei, galera. Hoje é dia das crianças. Caramba. Vamos pegar presente. Vamos receber um PS5 de presente. Oh, mano. PS5 de presente de dia das crianças. Top, hein. Se eu ganhasse um... Não tem o que, mano. Até aceito, tá? Ah, a Sony me dá um... Caraca. Mas, mano. Isso é dia das crianças ou é dia do... Da travessura, mano? Que isso? Vai explodir da minha escola? Ele vai se matar também assim, cara. Olha isso. Minha dia das crianças não é assim, não, cara. É um pouquinho diferente. Agora sim é dia dos namorados. É a mesma menina. Tá, então ele conseguiu namorar com ela. Ó, ela gostou. Ah, uma flor. Beleza. Nossa, vai navegar. Hum, que chique. Tá podendo. Tá pescando com ela. Ah, que fofo. Ah, mano. Ó. Ele acordou. Ele tava dormindo. Não. Meu Deus. Mano, que triste, cara. Que triste, mano. Natal. Natal. Sem presente nenhum, cara. Nossa, que trágico. Melhor que ela colocar uma placa. Querido Papai Noel. Por favor. Me dê um PS5. Tá. Ele dá. Beleza. Beleza. Pediu Papai Noel PS5. Fica tranquilo. Ele vai dormir agora. Tá. Tranquilo. Dorme aí. Tá, tá. O que que vai acontecer, cara? Tá. Ele conseguiu? Olha o Papai Noel. O que que é isso? Eita. Dia do vegano. Dia mundial do vegano. Galera que não come carne. Não come nada derivado de carne, cara. Nem queijo, nem nada. Dia do vegano. Tá. Vai comer só planta. Come planta? Come frutas e verduras. Pronto. Tá, 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 tá. Nada que venha derivado do animal. Tá. Vocês entenderam, né, galera? Pelo amor de Deus. Tá. A noite... Amanheceu. Esse pack. Não. Era carne. Era carne. Mentira. Era carne. Era carne. Não, 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 não. Não! Não! Meu Deus! Que isso, cara? Ou era só no dia mundial do vegano ele comia coisa vegana e... Os dois tão certo, mano. Os dois tão legal. Tá, deixa eu ver esse aí. Ó. Ah, Halloween. Doçuras ou travessuras? Uma cenoura? Batata e carne podre? Travessura. Travessura, óbvio. Travessura, mano. Caraca, não. Que triste, cara. Eu vou te explicar em um minuto como você pode ter uma renda extra garantida com seu cartão de crédito. Esse aqui é você. Dia do veterano. Veterano de guerra, por exemplo. Galera, aquela que foi pra guerra. Aí tem um dia especial desses caras, mano. Eita, está a decisão top. Já vem com uma bandeira na cara, mano. Olha, ele lembrando do passado dele, cara. Ele lembrando na guerra. Eita. Caraca, mano. Eita. Mano, que doideira. Tá, tá. Ok. Ele lembrando da guerra, mano. Quase que ele... Nossa senhora. Está a metade do coração já, mano. Se protege aí. Mano, se eu estivesse na guerra, eu ficava dentro de uma casa, debaixo da terra. Encolhido. Fugindo que estava morto. E é isso, mano. Tem um... Mapa. E um livro. Documento. Tá, ele conseguiu recuperar o documento. Vai explodir tudo. É isso. É isso. Guerreiro. Soldado. É isso. Ó. Aê. Parabéns, veterano. Parabéns. Parabéns. Você salvou o seu país. É isso. Ele vai dormir de novo. Puxa. É isso. Dia da terra. Não a terra do chão, galera. A terra é a terra. Vocês estão ligados. O planeta é a terra, mano. Ó. Papel. Ah, é bloco... Tem o que? De água. Tá. Pote de vidro. Caraca, ele mora na mesma casa lá do véio, mano. Papel. Ah. Vai reciclar. Bonitinho. Papel. Vidro. O metal. Beleza. O plástico. Vai replantar a árvore. Bonito. Bonito. Ótimo. Ótimo. Ótimo incentivo, cara. Gostei. E agora? Ele vai dormir, mano. Vai acabar o dia da terra. Ah, ele vai desligar a lâmpada. Pra economizar energia. Ele quebrou, na verdade, a lâmpada, né? Mas tudo bem. Ó, usando lanterna. Beleza. Gostei, mano. Bonito. 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 Legal, mano. Gostei. 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 O próximo dia. Eita. O próximo dia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele vai pegar o lixo e vai jogar fora. Tá. Tá. Ah, mano. Jogando no chão, cara. É, mano. Tem gente que faz isso, cara. Fala que é da terra. Fala que é do bem. Mas, mano. Depois jogando o lixo fora. Na rua. Beleza. Mas é isso, galera. Vem aqui no pano aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Vou indo nessa. Um beijo. Eu vivo com Deus. E até a próxima. Fui. Fui.